Depois de derrotar o Conde Drácula em uma batalha épica, Simon Belmonte pensou que sua jornada havia terminado, mas ele estava errado. A maldição de Drácula agora assombra Simon, drenando sua vida lentamente, e espalhando escuridão sobre a terra. O único modo de quebrar essa maldição? Desenterrar os restos mortais de Drácula e os queimar. Neste novo capítulo, Simon precisa enfrentar monstros aterrorizantes, atravessar terras amaldiçoadas e resolver enigmas antigos. Apenas os mais corajosos ousarão seguir os passos de Simon Belmonte. Ele precisará de novas armas, itens místicos e habilidades lendárias para sobreviver. Mas cuidado! Quando a noite cai, as criaturas se tornam ainda mais fortes, e o perigo espreita em cada sombra. A batalha pela sobrevivência é implacável, e a cada passo, Simon se aproxima de seu destino final. Ele enfrentará seus maiores pesadelos e enfrentará a própria escuridão. Você está preparado para enfrentar as hordas do mal e quebrar a maldição de Drácula? Castlevania 2, Simon's Quest, um destino sombrio aguarda. A noite está chegando. Esteja pronto!